Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robbins, antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha aqui, se inscreve no canal, rapaz, aperta o sininho, não custa nada, é grátis, tem vídeo todo dia aqui do Warframe, rapaz, vai vir outros vídeos também aí, daqui a uns meses vai vir outros jogos aí, rapaz, você não entendeu ainda, tem muito conteúdo aqui, seguinte, vamos continuar aqui o Rádio Baby Frame, agora vai ser o tanque, tá? Eu tinha esquecido, rapaz, a minha listinha do Rino, como pode, rapaz, bem que o rapaz me avisou lá, Dan, cadê a build do Rino? Aí eu olhei, mas eu não fiz vídeo com o Rino? Tá aqui, gente, é o seguinte, o Rádio Baby Frame é uma série desse ano, porque ele tá mais radicório aqui, tá vendo, ó, todos os bichinhos aqui, gente, ó, tá no level 100, beleza? 100 mais, e faça, pelo amor de Deus, aqui o planeta Derelik, porque isso aqui vai sumir, planeta não, uma nave, né, que não vai ter mais, em breve, isso aqui vai dizer adeus ao copo passado, então faça, pra ganhar sua estatuazinha aqui, tá? Então a gente vai fazer aqui a missãozinha de sabotagem, bem que eu tenho aqui também, ó, uma missãozinha aqui de captura, tá? Tá, mas vamos fazer aqui de sabotagem, que é, como é o Rino, né, bicho, é parrudo, tá? Vamos mostrar a build? A gente vai explorar duas passivas do Rino, tá? Então a gente vai começar a fazer um vídeo mais focado nisso daí, uma passiva ou duas, tá? Então vamos lá. Eu vou estar testando, gente, também, uma Zal, mas, eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Mas primeiro eu gosto de testar na porrada, se ela for bem, tá? Aí eu volto a explicar sobre essa Zal, se não, a gente vai, volto pra Zal anterior, beleza? Se eu vou só deixar aqui, gente, ó, e eu comprei esse Rivo aqui por 25 platina, rapaz, é, quem não pexicha, nunca, não consegue ter. 25 platininha lá, falei pro cara assim, ó, mas aí, puto pobre, né, cara, tá bom, me dá 25 platina e me deu, beleza? Essa aqui, eu vou mostrar pra vocês também aqui, a Zal, peraí, vamos lá, equipar. Conexão Hua, Huang 2, o punho Kawachi e o golpeador Crocha, beleza? É um, parece um, 10 do Waze aqui, tá bom? Mas, assim, não é mais o vídeo, é sobre isso, é sobre o Rino, vamos lá, sobre o Rino. O que a gente vai explorar aqui, gente? Como eu não jogo muito de Rino, eu comecei com dois amigos meus aí, até com o Pitbull me dá umas dicas aí, tá o seguinte, a gente vai fazer uma build voltada em cima do 2, tá vendo, ó, armadura de ferrite. O que acontece? Quanto mais força a build tiver, tá vendo aqui, ó, quanto mais força, mais armadura ele vai ter. E com isso, mais resistência, tá? E também, eu quero aproveitar também, ó, usar o 3, ó, concede a todos os wireframes próximos, tem um temporário aumento de dano. Como estamos sozinhos, né, então, não sei se adiantar muita coisa, tá? Eu não sei se influencia, ó, concede a todos os wireframes próximos, então, eu acho que inclui nessa aqui também, tá? Aumenta meu dano em 122%, beleza? Mas, a build é voltada em no quê? No 2, Iron Skin, beleza? Eu não sei nem se tem, se tem alguma coisa dele aqui, ó, hum, aplicação Rino Stomp, pessoal, Rino Stomp, vamos voltar, depois vamos explorar um pouco os mods do Rino, tá? Mas, basicamente, lá, como é essa botagem, então, o que a gente vai fazer o quê? Taquei força aqui, ó, com o Geon Intensify, um blind raid, tá vendo, ó, blind raid com 99% de força, A eficiência aqui, vou estar tentando ajudar com isso aqui, tá? Beleza? Porque esse inline, ele me dá mais eficiência, porque aqui acaba destruindo a eficiência, tá? Temos também aqui o Adaptation, talvez não seja necessário, tá, gente? Mas, como eu não tenho, eu não tenho outra coisa que eu coloquei assim, que vai fazer tanta diferença pra mim, tá? Então, deixei o Adaptation aí, beleza? Se você não tiver, você pode colocar um Redirect também, que é legal, tá? Até um Vitality, muito interessante, tá? Quem sabe? Eu vou deixar o Adaptation aqui, porque o bichinho é level 100, né? Aqui, coloquei um Constitucion, tá vendo, ó, que é pra dar mais duração, aí você também pode colocar o quê? Põe aqui, ó, tem dois moda duração, ó, gente, ó, peraí. Você tem aqui, ó, algo Mensagem, e se não, você tem um velho e bom Stranding aqui, ó, vamos lá, cadê, 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 aqui, ó, tá? Você também tá de boa aqui, tá? Se não tiver, joga um Vitality aqui, beleza? E joga um Stranding, tá? Aqui, gente, você vai ter um Guardian já, tá? O Waze nem tanto, mas um Guardian vai dar mais e ainda mais armadura, tá? E aí vai tá combando aqui em cima, o Guardian que ele faz, ó, principalmente um Guardian, né? Ó lá, ao ser atingido, que tem chance de dar mais 900 armaduras por 20 segundos, tá? Então, quem sabe você vai combando, 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 tá? E, basicamente, é isso, Powered Lift aqui, tá? E tô usando aqui, ó, o momento de minha melee, beleza? Porque, na verdade, não tem como trocar, né? Não tem nada aqui que seria bom aqui, então vou deixar aqui com a meleezinha aqui na hora. Beleza? Então vamos ver isso aqui na prática, como vai dar. Deixar o jogo aqui solo, tá? Como é sabotagem, né? Vamos deixar o jogo solo ali, beleza? Ah, o que vai ajudar também, gente? Também eu tenho... Tem sabotagem que eu tenho que defender algumas coisas, né? Talvez, em vez do Constituccio aqui... Sabe o que eu vou fazer? Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó? Tá? Isso aqui vai me dar o quê? Mais duração, tá? Mas isso aqui também vai me dar alcance, ó. Talvez seria interessante. Porque a ult dele... Vamos ver aqui, o 4. Esse aqui, ó, tá? Alcance. Por quê? O meu alcance da magia é essa 4 aqui, ó lá. Rino pisa com força suficiente para perturbar o tempo derrubando inimigos e estradas ao seu redor. Legal. O raio tem 36 metros. Vou manter aqui, tá, gente? Talvez seja mais interessante. Como eu não tenho tanto dano, eu vou usar o 2 e o 4 se precisar. Beleza? É mais uma questão de segurança lá. Porque, assim, lembrando, eu não fiz esse mapa ainda, né? Como sou infestado, eu acho que o bichinho vai aguentar, né? Vamos lá fazer essa missãozinha aqui, ó. Então, Derelict, tá? Lembrando que você tem que fazer essa chavezinha. Você faz lá no... As chaves... Oroquim. Vamos lá, vai. Vou ficar com perto do vídeo. Senão você vai falar... Ah, mas que chave é essa? Eu sei que eu vou perguntar. Você vai vir aqui no mercado, cara. Muito simples. Você vai deixar aqui, ó. Derelict. Beleza? Compre isso aqui, ó. Compre essa chavezinha aqui. Fez essa chavezinha. Comprou aqui. Você desce aqui embaixo. Nossa, foge, meu amigo. Opa, que bicho tá gordinho, hein? Tá pesado. E vamos aqui, ó. Derelict, tá vendo? Eu tô fazendo alguns aqui, ó. Vamos até fazer. O que você vai fazendo lá? Vai construindo, tá vendo? Vai construir. Isso aqui é de defesa. Isso aqui é de captura. Defesa móvel. Isso aqui é extermínio. Alguns demoram... São alguns segundos, tá vendo? Sobrevivência. E sabotagem, tá? Lembrando, como se for sabotagem, eu preciso disso aqui. E aqui tem um assassinato que eu não tenho ainda, tá vendo? Mas eu tenho aqui uma matemissária. Vamos fazer mais uma aqui. Esse aqui eu preciso de mais outra coordenada, ó. Nave e elefantes, tá? Que eu vou conseguir depois, com o tempo lá. Beleza? Vamos sair aqui. Chave feita, você vai lá. Chama um amigo pra ajudar, que foi mais fácil. Mas sozinho também a gente vai dar porrada. Deixa eu pegar o T aqui. Deixa eu só fazer um negocinho aqui, beleza. Então vamos lá. Derelict. Derelict. E vamos aqui na missão de sabotagem. Joguinho tá solo. Ninguém vai perturbar a gente. Nem facilitar a nossa vida também. Tá? Gente, deixa o likezinho no vídeo, por favor. Se puder compartilhar, vai ser show de bola, hein? Quem sabe a gente não chega aí, gente, a... A 10 mil inscritos nesse ano aqui, hein? Quem quiser. Vamos fazer força, né? Compartilha aí. Ó, gente, tem o clã nosso que tá quase pronto, rapaz. Tem mais um meizinho aí. Você perde um clã aí. Não tá... Tem muita coisa faltando ainda, mas... Se você quiser entrar no clã aí, vai ser bem-vindo aí o clã dos Babytenos. Beleza? Vamos lá. Tamo aqui em sabotagem. Vamos lá. Uma coisa que você... Dama, por que você joga desse lado, gente? Você apertar o H? Ele faz isso, ó. Eu não sei jogar assim, parece que eu tô torto, entendeu? É como se você já se pensa. Eu jogo perto do H e vou pra esse lado aqui. Ufa. É muito estranho jogar assim, meu. Como o cara consegue jogar? Olha isso. Até eu atacar, parece que eu tô torto. Ave Maria. Vamos botar pro meu normal aqui. Nossa, pra mim é quase impossível jogar daquele jeito, sei lá. Eu quero testar minha arminha aqui, rapaz. Eu quero testar minha porrada. Ou perto dois. O dois, que me vai deixar... Acabei não apertando o dois, né? Ai. Aqui, ó. Tô com dois ativos, ó. Eu quero ver minha arminha aqui, ó. Vem cá, toma porrada vocês aqui. Eu quero ver se a minha espadinha tá boa. Deixa ela combar tudo. É, ela é tipo uma batatona, né? Vamos lá. Eu quero afiar minha... 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 Batata, meu. Oxi, morri. Vamos lá, maldito. Deixa eu brincando aqui. Tá, aperto dois. Acabou o meu escudo, eu não tinha percebido, né? Vamos lá. Tá lá. Eu não tô imune, né? Beleza, aqui. Tchuchuquinha! Ah, maldito. Matou a tchuchuquinha, não. Eu tô testando aqui. Eu tenho que apertar também o... Acabou o dois, na hora, né? Deixa eu brincar aqui. Vem cá, vou descontar. Você matou a tchuchuquinha, então toma aqui, ó. Puxa! Rapaz, o Juguenal me atropelou. Ah, Juguenal! Pera aí. Vamos ver se você vai... Ô, matou a tchuchuquinha. O bicho brabo, hein? Vou ter que apelar aqui pro Juguenal, maldito. Nossa, toma uma porrada aqui. Não, Tchuchuquinha, vou salvar você. Vem, bota aqui. O Juguenal tá ali, ó. Nem fiz cóssego nele. Tchuchuquinha, vambora? Vambora, que bicho brabo, Tchuchuquinha. Bora. Vamos lá. Deixa o bicho pra lá. Vamos lá, Tchuchuquinha. Corre. Vem, 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 Tchuchuquinha. Vou botar um pouco de mana aqui. Vou usar o 3. Vamos lá. Vou usar um pouquinho mais esse aqui. Cadê aquele? Mais mana, 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 mana. Vai, mana. Mana um pouquinho. Vamos lá, Tchuchuquinha. Ah, já sei que vocês vão aguentar a porrada aqui. Não, Tchuchuquinha. Vem cá, Tchuchu. Quando você vai? Deixa eu encher a minha mana aqui primeiro. Aí, vamos lá. Beleza. Tem que ficar esperto com essa habilidade aqui. Tchuchu, a cachorrada. Vem cá. Quatro em vocês. Cadê o gato? Quatro em minha casa aqui, ó. Ah, porrada. Você. É. Eu só tenho... Só mesmo aqui tá faltando um pouquinho de... Né? Ele é invencível, gente. É tanque, mas nem tanto. Talvez uma vitalidade... Mas gato maldito, vai pra lá. Vem cá, Tchuchu. Cadê você? Tchuchuquinha, é isso mesmo. Esse bicho aí tá... Oi? É, essa minha não tá ficando fogo boa, não. Calma, 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 calma. Mas eu vou pegar pela agora. Tá. É, realmente essa minha aqui tá... Ficou show, hein? Vai lá. O cara veio ter me ajudado. O meu... Kuvalite. Ah, mas o Tchuchuquinha tá morrendo demais, Tchuchuquinha. Pera aí. Esses caras tão querendo matar você toda hora. Vamos lá. Vamos lá. Bom, o que eu tenho que fazer aqui, gente, pra não ficar morrendo, é ficar esperto com o 2 do Rhino, né? Ó, por enquanto tá de boa aqui, ó. O 2 acabou, mas eu também vou tomando... Olha lá, 44. Vamos ver... Vamos lá, fazer logo a missão. Ah, é por cima. O Tchuchuinha corre, corre que o bicho pegou. Ah, é certo? Ah, é por baixo? Vai falar, maldito. Tá. Então eu tenho que usar o 2. Ó, 44. Quando o 2 acabar, eu tenho que ficar esperto, hein? Ó, 11k de dano, acho que é isso. Ó, 41. Tomei uma piaba do cara. Tá, é isso mesmo. Ó, 41. Tá, 40. Vamos dar uma chicotada do bicho aí. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Eu vou ter que dar uma mexidinha nessas alas aqui. Sai, 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 sai. Sai. Ah, é isso aqui que vocês vêm fazer? Vixi, opa. Ah, cadê, 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 cadê os bichos. Agora vem aqui, nisso. Ó, eita. Vixi, vem cá. Três. Uh, acabou minha mana. Eu vou ficar esperto com um aqui, ó. Ah, se acabar a mana. Vai embora não, você tá tão bom que vem ajudando. Ah, maldito. Ah, vem cá. Tem ela aqui. Vem cá, você. Cadê os bichos. É, faltando um pouquinho de mana aqui. Ó, eu tenho zero de... Vai pra lá, peste. Não tem mana nenhuma, né. Vou fazer o seguinte, vai pra lá. Põe a bolachinha no chão. Usei os dois. Aí eu fico com resistência. Isso, né. Isso, tá com senha ali. Pô, falando nisso, tem uma conta disso aqui, ó. Esqueci de colocar isso aqui. Mas tá bom. Ó, minha parazon, umas duas vezes. Deu certo. Milagre. Vem cá. O invisível, né. É... Cadê o... É, realmente, eu só vou ficar esperto com uma mana, gente. Enquanto eu estiver com... Olha a bolinha maldita. Bolinha brava, hein. 140, eu lembro dela. Vem cá. Ah, tá. Acabado de brincar essa bolinha velha. Opa. Tá, entendi. Então aqui é o seguinte, gente. Se eu tenho que ficar esperto com uma mana aqui. Essa baleia maldita. Vai pra lá, ganhezer. Ficar esperto com o caba mana. Beleza, vamo lá. Ah, eu podia estar usando sabe o que, gente. Eu não estou usando. A escola... Ó, já vou apertar o 2 de novo, porque aqui acabou. Beleza. Vai ficar peste. Deixa eu pegar... Vamos ver se tem bicho bruto lá. Pra cá. Não tá combando, né. É, ó. Não bota sem o combo. Tá. Cordinho maldito. Vai pra lá. Vai pra cá, pra cá. Vamo lá. Tá. Então é o seguinte. Fica sempre esperto, gente. Com o 2 do Rhino, tá? Se o 2 cair. Aí eu peço o 3 depois pra deixar com mais dano. Vamo lá. Matar essas piabas aqui. Pego o 3. Puxa. Ficar. Pode não. Puxa. Cadê a sua cabeça? Vamo ver. Cadê tu? Puxa, cadê esse bicho maldito? Ah, mas eu vou catar você aqui. Cadê? Tem um ponto mais um. Aí, ó. Eita, merda. Tô dando um bicuda nesse bicho aqui. Olha o bicho me empurrando. Não é sério, VVV. É incrível, né, gente. Eu vou gravar vídeo. Aparece essas porcaria de bicho de... Ah, de vidraceiro. Meu, incrível isso. Cadê? Só quero matar esse cara. Não quero matar o vidraceiro. Opa, acabou o 2. Vou pegar aqui. Quase que o dança, hein. Aí vem o vidraceiro junto. Cadê? Bom, o vidraceiro já foi. Esse bicho tá pulando, né? Ah, eu tô sem a escola de combo, gente. Tá, beleza. Também minha ação, essa ação não tá boa, não, né? Já vou ter que mexer nela. Não é o que eu falei pra vocês? Eu vou ter que mexer nas aulas. Então, se não, leve em consideração as aulas. Vou ter que mexer nela, rodar aquele Riven. Porque ela não tá combando. Ah, preste. Deixa eu pegar aqui uma mana, porque acabou o meu 2. Vai, 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 vai. Cadê? Vai, vai o 2, maldito. Ele tá mentindo na minha mana, esse bicho? Eu não sei. Pô, sei que tô... Só que a arma bate, mas não tá eficiente, né? Vamos lá, cadê? Cadê essa peste? Lá, vem esse maldito jogar. Do gelo aqui ainda, tem a... Vidraceiro. Vamos lá, vamos usar a minha velha aí. Só pra tirar esse negócio de vidro dele aí, ó. Vem, Vidraceiro. Desgraçado. Por que você aparece, bem na hora que eu tô gravando o vídeo. Cadê o outro? Só pra tirar o vidro dele, viu? Cadê o outro? Cadê o vidraceiro? Ali, ó. E aí, mas... Chocou! Dá uma mão de obra, né? Porque tem essa porcarice... Cadê o vidraceiro? Puta, mas tem que sair daqui. Eu quero falar com a cachorrinha. Cadê o outro? Tá atacando esse terno, é cego. Peraí, agora vocês vão ver. Mas tem mais um vidraceiro aqui no meio, né? Caramba! Que sofrimento! Eu não consigo achar aquele maldito que fez vidraceiro. Vamos ver esse aqui. Dois, dois, dois. Vou usar o dois, senão eu tomo um nabo. Cadê o outro? Cadê o outro? Ó, aí. Tem mais um vidraceiro aqui, não tem? Aqui, ó. Deixa eu roubar o mano aqui. Tô com o mazal que tá experimental ainda. Cadê ele? Acabou, né? Essas feitas fez por esse cara? Cadê o outro? Tá, agora foi só o cara normal. Cadê esse maldito? Vai pra lá. Chamou o vidraceiro. Tá ali, ó. Esse bicho fica pulando, meu. Tá aí. Mais uma notinha. Sofrimento. Sofrimento. Tá todoando, né? Mas... Tá doido. Tá doido, minha anzalzinha. Tá horrível, eu acho. Vou ter que mexer nela depois. Só aqui. Tchau. Tá doido, churrinha. Vamos embora que eu fiz uma arma ruim. Não tá tão boa como eu imaginava. Tá tudo, churrinha. Cai fora. Bom, você viu que o Rhinos é só mesmo deixado ali, gente. O 2, apertado. Vamos tacar o mazal um pouquinho melhor que a minha. Que eu fui de sofrimento. Mas a vida funciona, tá? É que eu tô meio que o dedo grosso aqui. Vai aqui. Acho igual aqui dentro não tem mais nada. Beleza. Aí, eu vou ter que mexer nessas alzinhas aqui, né? Ela não tá combando. Eu não sei o que eu fiz errado. Eu devo tá com o combo errado ali. Mas eu tô pegando tá mega, mano. Vamos lá. Vamos lá. Tô indo mais de teno aqui, né? Ó. Meu teno tá falando bacana, gente. Tô quase montando a bilhuzinha lá. Show de bola. Pra gente fazer trio. Vou fazer uns videozinhos bons pra vocês. Ah, tem que ser pro baixo, né? Ah, Churrinha. Você tá morrendo da hora. Vou te salvar depois. Não sei o que você anda fazendo. Cadê? Aqui. Estamos para o fim. Não tem o Juguinho não. Ele tá por aqui. Brabo comigo. Sem meta. Ah, Churrinha morreu. Mas... Alvo que você tem um monte de vida. Você é gato. Tem 7 vidas. Levou até depois. Bom, você viu, né, gente? Vai com uma arma melhor. Essa arma não ficou boa. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Vamos pensar o que pode mexer aqui. Eu acho que o meu Riven tá ruim. Que o meu Riven tá com... Ele tá com combo. Ou... É, meu Riven tá tirando combo. Vou ter que rodar esse Riven, hein? Vou dar uma olhadinha aqui. Porque ele tá com... Um aqui também. Eu tô sem cuva, né? Sem cuva. Deixa eu ver. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Se eu tiver... Dá 10 mil cuva. Pera aí. Deixa eu ver. Só tem uma... Deixa eu ver se vocês estão aqui. Fica um pouquinho aqui. Vamos ver o que eu errei nessa arminha. O personagem eu não errei tanto. Tá? Então a Bintuinha era legalzinha, gente. Tá? Só tá faltando um pouquinho. É de mana que estamos sofrendo lá, tá? Aqui. Aqui. Isso eu vou fazer. Talvez eu coloquei um Flow. Cabe? Cabe um Flow. Eu vou deixar o Flow aqui. Vou precisar um pouquinho. Beleza? Vou deixar aqui. A minha Ar. Vamos ver lá. O que meu Riven tem. Ave. 8. Isso tá me arrebentando, ó. Tá. Vamos lá. O que a gente faz pra rodar um Riven horrível igual esse aqui, meu? Eu não tinha percebido que ele tá com menos 8 de duração de combo. É tipo assim. Não tem combo que dê jeito aqui, tá? Vou vir aqui, ó. Operador. O que eu tô usando aqui? Eu estou usando o Naramon. Ó, tá vendo? O Power Spike, tá vendo? Como eu tô com um Riven horrível, o que a gente vai fazer aqui, gente? Eu vou apertar. Eu vou aqui S aqui, ó. Em navegação. Certo? Deixa eu só sair um pouquinho daqui. Então eu preciso do quê? Eu preciso de... De... De curva. O que eu tenho? Eu tenho um pouco disso aqui. Eu vou vir aqui, ó. Em Arbiter of X. Quando você faz santuário... Opa. Desculpa, eu vou vir aqui embaixo, ó. Quando você faz arbitragem, eu vou visitar esse Relay. Relay. Porque quando você faz arbitragem, você ganha Ciência Vítos. Aí Ciência Vítos você troca por curva, tá? Então aqui, se eu não me engano, eu acho que com um cara 10 mil curva, eu gasto 25 Ciência Vítos. Então eu consigo comprar aqui 20... Isso, ó. Vamos lá. Tô aqui no Relay. De costa. O seu personagem do lado direito, tá? Esse aqui, ó. Onde esse cara tá conversando aqui, tá? A gente vai clicar aqui. E vamos fazer o quê? Comprar... Cuvas. Tá vendo? Não tem nem mil, ó. 10 mil cuvas. 10 mil cuvas custa 25 Ciência Vítos. Tá? Então eu vou comprar uma vez. Tá? E vou comprar mais outra vez, ó. Cliquei aqui. Tá, ó. E eu de novo. Tá? Então agora, gente. Se eu comprar a terceira vez, eu não tenho, ó. Eu tenho 8 cuvas. Aonde você consegue Ciência Vítos? Né? Eu vou mostrar pra você aqui. Fica também, ó. Um bônus do vídeo, tá? Porque essa arma aqui, ela tava uma redução de combo. Nossa, eu não tinha visto. É horrível. Vamos lá. Cliquei aqui. Tá? Você vai clicar... Nossa, tem um bichinho voando aqui, ó. Você vai vir aqui, gente, ó. Em arbitragem, tá? Em arbitragem. Tá? Prefere defesa, alguma coisa assim. Que é o mais fácil pra você. Aperta o ESC aqui. Agora vamos rolar o nosso Riven, tá? Você vai vir aqui, ó. Esse aqui não tem problema voando aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Se não me engano, é crosta. É... Kr. Deixa eu ver se essa daqui... Ué? Ah, tá aqui, ó. Crosta, tá vendo? Tá vendo? Custa 1.400 por enquanto, né? O que que ela tá dizendo aqui, ó, pra trocar? Eu tenho 20 tentativas. Eu tenho 20 cuvas, tá? O que que acontece? Ela não tá ruim. Tá mais, só que não tá bom também, não. Galera, tá péssima. Tá? Porque esse é a duração de combo que tá me arrebentando. Pô, aqui, ó. Gasta 1.400, tá? E cada vez que você quiser rodar, vai chegar no teto máximo de 3.500. Ó, combo inicial, tal. Mas tá... Tá horrível, né? Vou rodar de novo. Ó, foi pra 1.700, tá? Vou rodar de novo. Cliquei OK aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui. Contagem de combo... Ai... Meu, tá tudo ruim. Vamos de novo lá. 2.000. É normal, tá, gente? Vai rodar isso aqui, ó. Vamos lá, por favor, uma coisa boa pra mim. Preciso de ataque. Nossa, mas tá... Nossa, hein? Nossa, que esse Riven aqui tá mó adiçoado, pelo amor de Deus. Vem, sai, Ziquisira. Vem, uma coisa boa pra mim. Chance de status, duração de combo. Cara... Tipo assim, eu tô dando OK aqui, mas tipo assim... Tá demais. Eu preciso de que venha um dano crítico. Ó, aí já veio um pouco melhor. Aí... Aí... Tá, isso aqui não vai fazer muita influência, mas tudo bem. Vou confirmar aqui, tá? Vamos rodar um pouco mais, agora ficou um pouco melhor. Só que chegou a 3.500, né? Já deu uma melhoradinha. Vamos ver lá. Fice de combo, dano... Chance de crítica, trazerizante... Tá, fice de combo. Não me influencia muito. Dano que vi. Esse aqui tá melhorzinho, tá vendo? Porque isso aqui tem tóxico, tem cortante e tem a chance de... Contagem de combo. Porque não vai... Contagem de combo, gente... Não influencia tanto, mas vamos confirmar aqui, tá? E eu tenho mais o quê? Então, mais... Mais uma alternativa, tá? Que é a última. Vai pra 10. Eu já tô contente com essa daqui. Não é aquela. Que é ela! Tá? Mas aqui, assim, ó. Aqui seria bacana, dando... Dando de infestado. Não é mais que essa daqui. Beleza? Já mudou um pouco a build, tá vendo? Ela tem tóxico, beleza? Vamos fechar aqui. Vamos lá pra nossa buildzinha aqui. Talvez agora... Ela... Opa, vai ficar um pouco melhor. Vamos lá aqui. Vamos ver o que vai ficar aqui, ó. Tá? Como ela já tem tóxico, tá, gente? Então, o que a gente tem aqui? Já tem um gasoso aqui, ó. Um gasoso com os infestados já... Aí já é outra conversa, tá? Aí já... Ficou legal. Temos um higuinho aqui, tá? Quando eu tenho um tóxico, eu posso fazer mais variações. Ela ficou bem melhor agora, né, gente? Tá bem? Mas... Eu vou... Tem uns bichinhos voando aqui. Vou ter que... É aquelas aleluia lá. Ixi, daqui a pouco tem que acabar o vídeo. Bom, é o seguinte, gente. Enquanto eu vou testar na outra build lá, Deixa o likezinho do joinha aqui. A gente corrigiu um pouco essa aqui, tá? Então, vocês viram lá que... Essa build ficou legal aqui, ó. Tá? Põe um flowzinho. Vai ficar mais útil pra gente também. Beleza? Depois eu vou patacinho. Esse bicho tá voando aqui. Deixa o likezinho aí. Enquanto eu caço feliz. Vamos, pessoal. Até mais. Valeu!